Fala aí rapaziada, beleza quem fala com vocês? É o Watchmen, sinta em vista mais no canal E bom, mano, esse vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como rodarem Fortnite em PC fraco depois da nova atualização, né, que trouxe uma nova temporada pra gente com algumas mudanças que deixaram o jogo um pouquinho mais pesado E bom, eu vou estar deixando as configurações do computador que eu estou utilizando pra fazer esse vídeo aí na tela, tá, pra vocês possam comparar o resultado no final do vídeo e sem mais isolações, bora ir pro vídeo, maninhos E bom, pra estar fazendo os métodos desse vídeo eu vou estar deixando pra vocês estarem baixando essa pasta chamada Fortnite FPS Pack ela vai estar em arquivo InRar, então vocês vão precisar do InRar pra estar extraindo a pasta e assim que vocês extrairem a gente já consegue começar os métodos, beleza? Então tá, pra gente começar então você já vai precisar ter a sua pastinha aí e com ele em mãos você vai estar abrindo ela e aqui tem muitas otimizações, mas a gente vai começar abrindo aqui a pasta de otimizar componentes tá, aqui dentro a gente tem o Drive Booster que a gente vai estar utilizando pra atualizar os drives no nosso computador, então você abre essa pasta e aqui tem o setup dele, tá, pra fazer a instalação você dá dois cliques nele ele vai começar a instalação, ok? assim que você clicar, você aguarda um minutinho e ele vai abrir esse menu aqui pra gente tá, esse menu aqui de instalação no Drive Booster aqui você vai só clicar em instalar tá, não tem muito segredo, clica aqui em instalar aqui nesse próximo menu você clica em não obrigado tá, e dá um clique aqui em avançar e agora você aguarda o processo de instalação beleza? então tá, terminando esse processo aparece esse menu aqui, você dá um clique em não obrigado aqui você desmarca essa caixinha e dá um clique em verificar agora, tá? ele vai abrir e já vai iniciar pra gente uma verificação pra ver se tem drivers pra serem atualizados né, e vai mostrar pra gente no final da verificação tá, terminou a verificação ele mostra aqui pra gente, ó no meu caso não tem nenhum driver de placa de vídeo ou processador que são os que eu recomendo vocês atualizarem mas tem esses daqui que você também, né caso apareça pra você, você pode estar atualizando tá, mas eu recomendo atualizar drivers de placa de vídeo ou processador basta selecionar o driver que você quer e vim aqui, ó, em atualizar, beleza? e ele faz atualização pra você não tem segredo e após atualização, caso você queira tem essa caixa de ferramentas aqui no canto esquerdo, ó e clicando nessa opção aqui ele tá com algumas soluções, né de possíveis erros que podem acontecer durante uma atualização de driver caso você tenha algum desses erros você pode usar essas opções pra resolver esses erros, tá? é bem raro acontecer mas caso aconteça tem essa opção de backup, né pra você se sentir mais seguro beleza? então não tem muito segredo aqui a gente pode estar fechando e aqui a gente também tem a possibilidade, ó de não deixar ele rodando em segundo plano você pode vir aqui, ó e fechar ele sair dele e não deixar o Drive Booster rodando em segundo plano beleza? então tá após essa configuração a gente vai voltar pra nossa pastinha mais uma vez e agora a gente vai vir aqui em otimizar o Windows, tá? essa pastinha aqui bom, você abre essa pasta aqui e aqui você seleciona qual a versão do seu Windows beleza? eu tô no Windows 10 então eu vou abrir a pasta do Windows 10 aqui você vai estar abrindo essas outras pastas, ó pode estar abrindo essa pasta aqui essa outra pasta e aqui você vai chegar aonde tem o arquivo que a gente precisa que é esse Ultimate Windows Tweaker tá? pra executar ele você vai estar dando dois cliques tá? e ele já vai começar a execução basta dar dois cliques e aí ele já vai abrir aqui pra gente tá? o menu de configuração aqui ele mostra as configurações do nosso computador tá? mas o que a gente vai fazer mesmo é vir aqui no canto esquerdo em Performance tá? nesse canto aqui e aqui dentro, tá? vocês vão estar deixando as configurações de vocês iguais às minhas tá? nesses campos aqui vocês colocam os mesmos valores tá? e aqui embaixo tá? nessas caixas aqui de marcação você vai estar marcando somente o que eu deixei marcado beleza? então tá? não tem muito segredo aqui tá? deixa as configurações iguais às minhas e beleza feito isso você vem aqui embaixo tá? em Create Restore Point nessa opçãozinha aqui clicando nessa opção ele vai abrir aqui esse campo pra gente criar um ponto de restauração aqui você crie esse ponto de restauração que é por segurança tá? pra caso você não goste das alterações você conseguir restaurar as configurações ao normal e feito isso você pode clicar aqui em OK tá? agora a gente pode vir aqui em Apply Tweaks pra aplicar as alterações e pronto agora a gente pode fechar aqui tá? ele vai estar avisando aqui pra gente que tem alterações que só vão começar a serem aplicadas assim que o computador reiniciar tá? então você pode clicar em OK e prontinho né? terminamos aqui as configurações a gente pode voltar aqui na pastinha novamente e agora a gente vai vir aqui em Otimizar o Sistema tá? essa pastinha aqui você abre essa pastinha e aqui a gente tem a pastinha de Regedit tá? você vai estar abrindo essa pastinha e aqui dentro a gente tem várias otimizações tá? que são feitas através de arquivos de Regedit tá? por exemplo tem a Full Screen Fix que é uma otimização de tela cheia que vai otimizar tudo que você utilizar em tela cheia incluindo o Fortnite a gente tem aqui as otimizações de jogos que fazem otimizações em todos os jogos que você tem no sistema tem a otimização de sistema que vai te auxiliar a conseguir um desempenho melhor aí no seu sistema e também no seu jogo então cara eu recomendo executar essas configurações de Regedit e pra executar não tem erro basta selecionar uma tá? e dar dois cliques nela ela vai aparecer aqui pra gente uma mensagem pra confirmar as alterações aqui você verifica e dá um clique em sim e pronto ele avisa que foram feitas as alterações e aqui é a mesma coisa com os outros arquivos de Regedit beleza? pode executar sem medo que não tem erro e caso você não gostar das alterações você tem a pastinha de backup aonde aqui dentro a gente tem os mesmos arquivos porém executando esses arquivos de Regedit você vai estar restaurando as suas configurações ao normal beleza? então tá é entendido e feito isso a gente pode voltar lá pro nosso menu e aqui agora a próxima otimização que a gente vai fazer é a otimização de componentes tá? você abre essa pastinha aqui então e a gente vai utilizar a pastinha de MSI pra otimizar a nossa placa de vídeo aqui tem esse arquivo aqui do MSMode você aperta com o botão direito nele e executa como administrador beleza? fazendo isso ele já vai abrir aqui pra gente um menu e aqui você vai procurar a sua placa de vídeo no meu caso essa daqui ó Intel HD Graphics tá? você procura a sua placa de vídeo e assim que você selecionar ela você vai estar vindo aqui ó nesse campo de MSI você vai estar marcando essa caixa tá? pode estar marcando e aqui em Interrupt Priority você coloca em High né? que é a prioridade dela tá? e antes de aplicar as alterações você verifica se tem aqui ó em Supported Modes essa escrita aqui ó de ponto MSI beleza? se tiver você pode vir aqui e aplicar as alterações normalmente beleza? caso não tenha eu não recomendo aplicar beleza? então entendido isso daqui a gente pode estar fechando o nosso MSI e bom agora o próximo método vai ser uma configuração que a gente vai fazer aqui pra complementar a otimização da placa de vídeo tá? então pra isso você vem no seu menu de pesquisa e vai estar pesquisando aí ativar modo de jogo aqui você vai estar clicando nessa opção aqui certo? você aguarda ele tá abrindo e bom assim que ele abrir aqui pra gente esse menu você vai estar ativando esse modo de jogo que permite o Windows a fazer otimizações no nosso computador pra jogos tá? pra melhorar o nosso desempenho em jogos então se tiver desativado você ativa essa opção tá? de modo de jogo e aqui embaixo em configurações relacionadas tem essa opção de configurações de elementos gráficos tá? você vai estar clicando nessa opção aqui certo? clicando nela vai abrir esse menu aqui pra gente e bom aqui você vai estar vindo em procurar tá? aqui a gente vai estar achando o principal arquivo executável do Fortnite e pra isso é simples você vem aqui no seu disco local C tá? aqui dentro você vai estar vindo na pasta de arquivos de programas certo? aqui você vem em Epic Games nessa pastinha aqui certo? aqui você seleciona o Fortnite abre a pasta abre a pasta Fortnite Game abre a pasta Binary e aqui a pasta Win64 tá? aqui a gente vai selecionar esse primeiro arquivo Fortnite Client Win64 Shipping beleza? selecionando esse arquivo você dá dois cliques tá? e aqui a gente já adicionou o Fortnite com a preferência de desempenho gráfico e pra configurar você vem aqui em opções tá? e seleciona aqui como alto desempenho pra que a nossa placa de vídeo dê uma prioridade gráfica pro nosso Fortnite beleza? então a gente pode fechar aqui e agora a gente vai estar voltando pra pastinha mais uma vez tá? aqui dessa vez a gente vai vir aqui na pastinha de otimizar componentes e vamos usar a pasta do Quick CPU pra otimizar o nosso processador então você abre essa pasta e aqui dentro tem o setup pra instalação dele e é muito simples basta estar dando dois cliques tá? e ele já vai começar a instalação aqui nesse menu aqui nesse menu você dá um clique em Nest tá? aceita aqui os termos de instalação do Quick CPU dá um clique em Nest novamente dá um outro clique em Nest e agora a gente dá um clique em Install pra ele começar a instalação do Quick CPU você aguarda esse processo terminar tá? e terminando ele já abre aqui pra gente tá? esse menu do Quick CPU com as configurações que ele tá tá? e se você quiser colocar o máximo de desempenho possível do seu processador você pode fazer o seguinte você vem aqui ó nesse canal superior que tem esse perfil de performance mínima né? o perfil de performance balanceada e também tem o perfil de performance máxima que é o que a gente vai estar utilizando então você clica aqui nesse perfil e ele mostra aqui pra gente essas opções tá? eu recomendo que você marque essa caixa aqui né? pra permitir que o Quick CPU insira um plano de energia dele você dá um clique aqui em Accept dá aqui um clique em OK e pronto você pode ver que já mudou até as configurações aqui no nosso menu né? tá tudo no máximo e caso você queira restaura essas configurações ao normal você pode usar qualquer um desses outros perfis beleza? então você pode clicar aqui em Apply né? dá um OK e pronto as nossas configurações já foram feitas podemos fechar o Quick CPU e agora a gente vai pra uma outra configuração que também vai utilizar a pastinha tá? então vamos abrir aqui a pastinha mais uma vez e dessa vez a gente vai utilizar a pastinha de otimizar o sistema beleza? essa pastinha aqui então vamos tá abrindo essa pastinha e agora a gente vai utilizar o otimizador de temporizador que é o Timer Resolution então você dá dois cliques nessa opção e aqui tem o executável dele você vai tá dando dois cliques e basicamente o que ele faz é reduzir aqui o nosso timer tá? o que auxilia com a sensação de input lag aumenta FPS e diminui as caixas de FPS tá? pelo menos diminui a sensação aqui clicando em máximo já tá configurado o nosso programa e tudo que você precisa fazer é abrir né? e clicar em máximo toda vez que você for abrir o seu Fortnite e não fechar ele você só pode diminuir tá? porque senão as configurações dele não vão funcionar então você só minimiza ele e não fecha beleza? e agora pra próxima configuração a gente vai precisar abrir o Fortnite pra fazer algumas configurações antes tá? então abre o seu jogo aí e dentro do seu jogo você vai tá fazendo o seguinte você vai tá vindo aqui no seu menu de configurações e aqui ó dentro desse menu a gente vai tá vindo e colocando o nosso jogo em tela cheia é importante que você mude pra tela cheia aqui não importa muito a resolução que você colocar porque a gente vai mudar depois tá? aqui em limite de taxa de quadros eu recomendo que você coloque ou em 60 ou uma taxa de FPS que você sabe que você consegue rodar ou então coloque em ilimitado tá? eu costumo deixar em 60 mas você pode colocar outro valor aí se você quiser tá? em modo de renderização você coloca em modo de desempenho e descendo aqui resolução 3D você pode mudar se você quiser mas depois quando a gente fechar o nosso jogo a gente vai fazer algumas configurações lá fora que vão mudar aqui também então não precisa mudar agora se você quiser tá? e aqui em cima nessa opção de anti-lasing tá? você vai tá mudando tá? desse padrão que tá pra colocar em FXAA tá? que é um padrão que custa menos desempenho no computador tá bom? e fazendo isso aqui né? já configuramos a gente pode vir aqui em aplicar e aqui a gente clica em recusar tá? a gente não vai tá reabrindo o jogo agora ele vai pedir pra reiniciar você clica em recusar e a gente vai fechar o jogo e fazer algumas configurações lá no computador e bom agora com aquelas configurações feitas dentro do jogo e com o jogo fechado a gente vai tá aplicando né? uma configuração personalizada no nosso Fortnite aqui fora do jogo mesmo tá? então pra isso você vai tá vindo aqui e vai tá abrindo a pasta do Fortnite FPS Pack e agora a gente vai utilizar a pastinha de otimizar o jogo tá? essa pastinha aqui então você pode abrir ela e aqui pra fazer essa configuração personalizada a gente vai abrir a pasta do Fortnite tá? essa pastinha aqui de baixo certo? então você abre essa pastinha e aqui dentro a gente tem a pasta de config você abre essa pastinha e aqui tem algumas resoluções que são resoluções que ajudam bastante com o desempenho quanto menor a resolução maior será o seu desempenho então você escolhe uma aí eu escolhi essa daqui tá? 640 por 480 você abre a pasta e aqui você seleciona uma qualidade quanto menor a qualidade maior o desempenho então eu vou na qualidade 0 e aqui dentro tem esse arquivo você aperta com o botão direito em cima dele e copia esse arquivo é a config do nosso Fortnite então a gente pode estar fechando vamos estar vindo aqui no nosso menu de pesquisa e vamos estar editando executar tá? você clica nesse menu executar aqui dentro vai abrir esse menu você digita esse comando appdata e dá um clique em ok ele vai abrir aqui pra gente tá? aqui você vai estar vindo em local tá? nesse menuzinho aqui e a gente vai procurar a pastinha de Fortnite Game tá? você vai estar descendo e aqui ó Fortnite Game você vai estar abrindo essa pastinha vai estar vindo aqui em Save It vai estar vindo aqui em Config e aqui dentro a gente vai vir em Windows Client tá? nessa pastinha aqui aqui dentro você cola aquele arquivo que a gente acabou de copiar que é a Config do Fortnite você aperta o botão direito vem em Colar e vem em Substituir o arquivo no destino tá? é simples clicou nessa opção ele vai fazer a substituição e tá perfeito tá? você pode apertar o botão direito em cima desse arquivinho aqui vem em Propriedades e vem aqui e marca a caixinha de somente leitura tá? fazendo isso tá? você dá um Aplicar dá um OK e pronto a gente já salvou as alterações que a gente acabou de fazer aqui beleza? então tá podemos fechar aqui a pastinha e se você quiser restaurar essas configurações você pode abrir a pastinha aqui pode vir aqui em Otimizar Jogo tá? pode vir na pastinha de Fortnite e aqui a gente tem a pastinha de Backup onde a gente tem uma configuração que é instalada da mesma forma que a gente instalou a outra porém ela vai estar restaurando as suas configurações ao normal beleza? então tá não tem erro aqui você pode estar voltando aqui novamente e agora a gente tem essa pasta de alta prioridade aqui você pode abrir essa pastinha tem esse bloco de notas aqui com o nome de comando você vai estar abrindo ele e aqui a gente vai ter um comandinho é esse comando aqui o Menos High que é um comando que deixa o Fortnite com uma alta prioridade aí então você seleciona esse comando e copia tá bom? feito isso a gente pode estar fechando e agora a gente vai estar abrindo o nosso launcher da Epic Games tá? abrindo o launcher tá? você vai estar vindo aqui no seu jogo tá? no Fortnite você vem aqui ó esses três pontinhos clica nesses três pontinhos e vem aqui em gerenciar tá? nessa opçãozinha aqui clicando em gerenciar você vai estar abrindo aqui ó vai estar habilitando essa opção de opções de realização tá? e aqui dentro a gente vai estar colando aquele comando tá? pra colar você pode apertar as teclas Ctrl e V do seu teclado pra colar aqui ou apertar o botão direito e vir em colar tá? e colando aqui prontinho a gente já pode estar fechando esse menu e fazer os testes finais pra ver o resultado e ao abrir o jogo tá? aqui no menu inicial você já percebe a mudança da resolução e dos gráficos que a gente colocou tá? e aqui você pode estar selecionando qualquer modo pra fazer os seus testes tá? eu entrei aí no modo sem construção só pra fazer os testes e mano cara ficou impressionante tá? o gráfico não ficou tão feio ficou super jogável o jogo tá? e conforme eu fui jogando as quedas de FPS foram reduzindo tá? pra praticamente nenhuma tá? só quando eu utilizava alguns recursos mais pesados do jogo que aí eu tive queda de FPS mas não foi nada de outro mundo tá? foi coisas que deu pra ir relevando e foi melhorando conforme eu fui jogando o jogo beleza? então tá esse foi o resultado que eu consegui com essas configurações eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo eu espero que eu tenha conseguido te ajudar se eu te ajudei se você gostou do vídeo manda esse vídeo pra um amigo que também tá com problemas de desempenho no Fortnite e quer melhorar o FPS dele no jogo que eu tenho certeza que vai estar ajudando fechou? então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram se inscreve deixar o like porque me ajuda bastante e é isso um abraço pra todos e fui! Tchau!